Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a Beatitude Fotografia. Eu sou o Marcos Assis. Eu sou o David Wynne. Bem, o Marcos, a gente trabalha com fotografia desde o ano de 2015. Em todo esse período, nós nos especializamos no ramo de eventos, em especial os casamentos, os ensaios de casal e também as distâncias. Uma coisa muito especial do nosso trabalho é que dentro do seu casamento, a gente trabalha de uma maneira diferente. Porque eu e o Marcos, a gente trabalha com música, nós somos músicos também. Então a gente enxerga a história de amor de vocês como uma música, ritmo, nota musical. Então isso ajuda demais a gente dentro do trabalho do casamento de vocês. Por exemplo, eu e o Marcos, a gente é tão entrosado ao ponto de apenas no olhar a gente saber tudo o que a gente tem que fazer. Como se fosse na música. A gente trabalha assim com música. Então isso ajuda demais para o resultado final do casamento de vocês. E é justamente por isso que a gente está explicando isso. Porque isso nos permite, não só o reconhecimento com a música, mas também com a foto, em gerar fotos que sejam espontâneas e que também sejam artísticas. Sim. E claro, a gente é muito minucioso na questão da edição das fotos. Por quê? A edição das fotos não é simplesmente ir lá, colocar a cor, luz, arrumar essas coisas, não. Então, quando a gente está lá fotografando o casamento de vocês, a gente só não clica e olha a foto e fala, nossa, foto bonita. Pelo contrário, a gente vê a cena do casamento de vocês e já imagina essa foto editada. Até mesmo porque somos nós que fazemos edições. E ao final do casamento, vocês receberão em torno de 1.000 a 1.200 fotos. E desde a primeira foto lá no dia da noiva ou no dia do novo, até aquela última foto com o convidado lá na festa, vocês vão perceber uma consistência, que é o resultado da nossa edição e o nosso trabalho, que a gente se preocupa tanto com essa qualidade. Uma coisa muito importante, que a gente protege demais as fotos de vocês, desde quando a gente chega no casamento até a volta para casa. Tem backup de tudo, tudo certinho, para a gente não correr o risco de acontecer alguma coisa de errado e perder o casamento de vocês, né, Marco? Isso aí. E o nosso desejo é que nós e a nossa equipe estejamos no casamento de vocês. E ó, eu tô contando demais por isso, porque eu tenho certeza que fazer parte da história de amor de vocês pra gente vai ser mais do que especial. Então fica aqui o nosso agradecimento e que a gente se veja em breve. E que Deus abençoe o amor de vocês.